Vamos agora trazer informações pra você que precisa tomar cuidado, ser precavido com relação aos seus olhos, né? Direto pro Hospital de Olhos Veloso, o Cleidson Silva traz esclarecimentos e informações pra você. Muito boa tarde, Dalton de Franco, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Nós estamos ao vivo diretamente aqui no Hospital de Olhos Veloso e desta vez nós queremos falar um pouco para você de casa, com relação às lentes de contato e nada melhor do que nos explicar um especialista. O doutor Ricardo Piantra vai nos passar mais informações. Doutor, ótima tarde pro senhor, seja bem-vindo ao programa. Mais umas informações com relação a lentes de contato. Bom, boa tarde Dalton, boa tarde a todos os telespectadores da Rema TV e pra quem também tá nos assistindo pela internet. O que a gente tem que falar? Rodou muito essa semana na internet o vídeo onde mostrava uma pessoa tirando várias lentes de contato do olho. Isso é importante a gente dizer que a lente, ela não vai lá pro fundo do olho, ela não entra atrás, porque nós temos uma membrana, que é a conjuntiva, que é ligada à pálpebra, que não permite com que nada vá lá pro fundo. Porém, essa pessoa não teve os devidos cuidados, devido à orientação e começou a colocar a lente, ela pode sair um pouquinho do olho, mas a gente consegue buscar. Por isso que a pessoa tem que estar com acompanhamento com o oftalmologista. E tomar muitos cuidados, como lavagem das mãos, mulheres principalmente, nesse dia maravilhoso, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. As mulheres usarem, colocarem a lente de contato antes de se maquiar, né? Por quê? Por causa da maquiagem, você pode ficar com resíduo nas mãos ou na pele na hora de levantar as pálpebras. E aí, o que acaba acontecendo? Você acaba levando essa maquiagem pra dentro do olho. E o mais importante disso tudo, não tomar banho de rio, de mar, ou principalmente de piscina, usando lente de contato. Então, você tem que tirar a sua lente e colocar dentro do estojinho e dentro da solução. Porque é uma solução específica pra poder limpar e lavar a lente. Então, esses são alguns dos cuidados que a gente tem que ter. Doutor, tem muita gente que tem o hábito de comprar lente de qualquer lugar. Como é que é a forma indicada pra pessoa estar comprando uma lente adequada pro próprio uso? Esse é um grande erro e as pessoas acabam não tendo noção real do perigo de comprar lente pela internet, em qualquer lugar. A lente, ela tem que ter procedência, ela tem que ter qualidade, pra que assim a gente possa ter certeza do que nós estamos usando. E o mais importante, toda vez que você vai usar a lente de contato, lente, ela tem que ser adaptada, ela tem que estar perfeita para o seu olho. Quem vai fazer essa adaptação dessa lente de contato? O médico oftalmologista. Então, lente de contato é com o oftalmologista. Procure seu médico oftalmologista, escolha a sua lente de contato, vai lá e ele vai fazer uma série de testes, não só do grau, mas também de adaptação dessa lente, pra que você tenha um uso perfeito, um uso bom da sua lente de contato. Doutor, com relação a pessoas que têm aquele hábito de estar com a lente, mesmo assim, estar colocando colírio? Isso é fundamental. O colírio tem que continuar sendo usado, você vai usar mais colírio lubrificante, e pra aquelas pessoas como que têm glaucoma, também vai continuar usando o colírio, porque nós temos que também lubrificar, e o colírio também pra quando você precisa, pras demais patologias que pode adentrar o olho. Doutor, mais alguma informação importante pra nossa população? E aí, você tá afim de parar de usar óculos e usar sua lente? Então, hoje nós temos tecnologia pra usar também uma lente, como nós temos, vamos falar disso talvez na próxima oportunidade, da lente multifocal, a lente pra longe e pra perto, e aí você pode se livrar dos óculos. Que maravilha, e a gente sabe que aqui no Hospital de Olhos Veloso sempre tem um profissional qualificado pra poder atender. Justamente, estamos aqui à disposição. Pode agendar sua consulta através do telefone 0800-333-3040. Ligação gratuita de qualquer canto do Brasil. Perfeitamente. E aí nós conversamos com quem esteja no assunto, nós conversamos aqui com o oftalmologista, o doutor Ricardo Pianta, diretamente aqui do Hospital de Olhos Veloso. Volto com você aos estúdios, Douto. Perfeitamente. Obrigado aí, o doutor Pianta, pelos esclarecimentos, pelas informações. Você precisa tomar esses cuidados aí, como disse o doutor Pianta, né? Não é pra fazer exagero, senão vai dar problema, viu? E se você tem dúvida, procure o Hospital de Olhos Veloso, tem especialistas pra te ajudar, pra te orientar, pra você agir dentro dos padrões, tá bom? Então, os seus olhos precisam estar tranquilos, tá? Maravilha!